Érico, professor, poderia comentar sobre essa parceria de Magazine Luiza e AliExpress, Alibaba? Você acredita que o Grupo Caso Bahia também possa fazer uma parceria com outra grande chinesa do varejo ou isso estaria fora dos planos de restrituração? Eu não sei se poderia fazer parceria ou não, porque o custo é zero de fazer parceria, certo? O que ela fez ali foi basicamente, os produtos da Magazine Luiza aparecem no Marketplace do AliExpress e os produtos do AliExpress aparecem no Marketplace do Magazine Luiza. Eu não vejo qualquer grande evolução nisso, certo? Você está compartilhando infra ali para a negociação. Se isso daí fosse Magazine Luiza compartilhando as lojas dela com alguma outra operação que tivesse várias lojas no Brasil, você amplia violentamente a capilaridade de distribuição. Mas a gente está falando de internet. Todo mundo tem acesso a tudo ali no mesmo tempo. Se a pessoa usa o Google e ela digita o produto que ela quer, vai aparecer a operação do AliExpress, Casos Bahia, Magazine Luiza e o Diabo Aquá, certo? Quem vai buscar um iPhone, não vai buscar o iPhone na Magazine Luiza, vai buscar o iPhone mais barato pelo que ela quer. Então, assim, eu, honestamente, você pode argumentar que tem algum nível de exposição a mais, mas eu vejo pouquíssima diferença. Pouquíssima, pouquíssima diferença, certo? Então, assim, se o Grupo Caso Bahia pode ou não pode fazer um ponto desse, pode, mas volta a reforçar. Eu vejo relevância zero. Veria relevância? Eu vejo relevância, por exemplo, para dar um exemplo aqui, quando a gente tem ali, qual é a diferença gigantesca que tem, certo? Quando a gente tem Pets e Cubase, supondo que não fosse uma fusão, supondo que a Pets e a Cubase fossem fazer esse tipo de movimento, certo? De parceria de negócios. Ali faz total diferença, porque ali eu passo a ter um produto como os fabricados ali da PetX ou aquele ZDog em mais localizações geográficas. Faz diferença. Na internet, eu entro na internet, eu não tenho trava para acessar AliExpress ou Magazine Luiza. Quando eu digito um produto no Google, ele me mostra tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, se ele está listado no AliExpress ou no Magazine Luiza, a diferença é zero, 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 zero. Tem gente que vai especificamente no Magazine Luiza ou no AliExpress, mas eu vejo a grande, gigantesca maioria das pessoas simplesmente procurando, ou em algum lugar que já selecione desconto, ou no próprio Google que dá a preferência ali de ir por desconto ou por frete ou por não sei o quê, até o limite X de preço, até o limite Y de preço. Você tende a ter a procura, dado que você tem a internet, que é algo muito útil, procurar podendo acessar tudo que é a possibilidade para que você pegue o melhor produto pelo menor preço. Não acho que tem gente que compre a Magazine Luiza, porque eu prefiro, porque eu gosto da Dona Luiza, certo? Então, assim, eu não vejo, honestamente, diferença virtualmente zero. Alguma diferença tem, tem, a parceria vai ter mais exposição do produto, mas eu não estou falando de, é esse lance. Quando eu tenho uma loja a mais vendendo em uma localidade que eu não tinha acesso, é uma coisa que faz diferença para me vender, porque eu não tinha como atingir aquela população que comprava entrando naquela loja. Por exemplo, a Cobase, que está localizada num lugar onde eu não tinha uma Pets, aquela loja agora vira mais um ponto de venda e vai acessar uma população que eu não tinha acesso, certo? Agora, quando eu estou falando de compras pela internet e marketplace, meu amigo, tanto faz se está no marketplace A, B ou C. A hora que eu digitar no Google, vai aparecer tudo. Então, eu vejo como virtualmente irrelevante a parceria. Se estivéssemos falando de algum outro nível de parceria, tudo bem, mas isso daí eu vejo como virtualmente zero. Então, assim, sobre a questão do Caso Bahia, pode ser que faça, pode ser que não faça, mas volto a reforçar, a resposta vai ser a mesma, certo? Talvez o Grupo Caso Bahia tivesse alguma leve diferença por ter, se bem que a gente tem ali uma parte de marketplace que tem evoluído, só está cerceando a... Não sei, talvez ali tivesse alguma diferença, um delta a mais, porque a gente é menos forte do que o Magazine Luiza no que tange online ali. O Magazine Luiza me passa a impressão de ser mais forte no online, de ter mais tempo ali de marketplace, não sei o quê. Mas, assim, volto a reforçar, não acho que é uma coisa que faça uma grande diferença. O Grupo Caso Bahia, acho que talvez antigamente fizesse mais diferença, mas hoje em dia, eles têm ali uma posição forte no online também. Como eu disse, quando você procura geladeira no Google, aparece tudo, certo? E mais do que isso, a gente já está, tanto tem uma posição forte que já está monetizando através daquele Caso Bahia Ads, tá? Então, assim, acho que é Ads o nome. Então, não sei se tem interesse em fazer ou não, mas, honestamente, para mim, diferença virtualmente zero. Acho que é gatilho que empolga a galera, porque realmente não pararam para pensar no que aquilo ali significa efetivamente para a operação, porque mudança é zero. Se estivéssemos falando de lojas físicas, como, por exemplo, Cobase, Pets, uma coisa. Eu estou atingindo efetivamente um público a mais. Ali, a única diferença é que vai aparecer mais um resultado com a mesma josta de proposta. Eu não vejo, honestamente, grande, grande diferença. Talvez algum ganho de competitividade, por ter mais disponibilidade, verso outros marketplaces, mas, assim, é virtualmente zero. Eu não consigo entender alguém, hoje em dia, que não vá em algum lugar que centraliza para encontrar o produto. Ah, não. Eu vou digitar Magazine Luiza e vou procurar lá e só lá. Eu não vejo isso acontecendo, mas pode ser. Eu vejo isso acontecendo, mas pode ser. Eu vejo isso acontecendo.